E nós vamos para lá conversar agora com o nosso Zé Maria Trindade. Zé, o Bolsonaro fala que nunca teve uma oportunidade tão importante, né? O povo brasileiro nunca teve essa oportunidade. Que oportunidade é essa? A oportunidade de demonstrar crença no futuro do país, a oportunidade de demonstrar, vamos dizer assim, patriotismo, né? A política será diferente a partir do dia 7 de setembro e nunca mais o 7 de setembro será o mesmo depois desta manifestação. A expectativa é muito grande, viu? O presidente da Câmara cancelou a viagem que faria a Áustria, o presidente do Senado vai ficar de plantão e os ministros do Supremo se prepararam exatamente para responder possíveis ataques. O presidente falava aí de Uberlândia, né? A Berlândia. E ele foi lá entregar exatamente uma captação de água que vai atender ali mais de 1 milhão e 500 mil habitantes da região. São essas inaugurações pequenas, um trabalho formiguinha que o presidente faz pelo país. São obras que estavam paradas e que ganharam um impulso novo. algumas obras faltavam muito pouco, algumas 10% para serem finalizadas. Mães, pais que passavam na frente de uma creche inacabada há anos, né? Faltando ali detalhes para serem colocadas em prática e a estratégia do presidente do governo foi exatamente concluir essas obras paralisadas. Esta que o presidente discursou é uma de outras que ele tem visitado nos finais de semana. O presidente fez muito bem em recolocar nos trilhos a proposta desta manifestação. A ideia é demonstrar, sim, patriotismo. A ideia é demonstrar apoio ao governo, mas evitar qualquer possibilidade de defesa, de intervenção militar, de golpe militar ou mesmo suprimir poderes aqui na esplanada dos ministérios. É que o debate já estava indo demais para esse lado e o presidente colocou um freio nesse tipo de debate e continua fazendo a convocação para a manifestação. Ele vai participar aqui de manhã na esplanada dos ministérios e aí viaja para São Paulo participando à tarde aí na Avenida Paulista. Então, o discurso do presidente é uma reorientação, uma intervenção muito bem feita.